Ó Senhor Deus, não me abandones, não te afaste de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. O Senhor, meu Pai, é o meu único e poderoso Deus. Somente em Ti, eu encontro ajuda, socorro, proteção e segurança. Minha querida amiga, e meu amado amigo, com a ajuda do muito forte e poderoso Salmo 38, vamos orar e clamar para que o Senhor Deus, entre com a poderosa providência Dele, em toda a sua vida, e realize rapidamente, ou imediatamente, tudo aquilo que você, tanto está confiando, e esperando receber, da parte Dele. Com toda a sua fé e confiança, ore comigo agora, com o poderoso Salmo 38. Vamos orar. Eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia, sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal, estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandone-se, não te afaste de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Livro de Salmos, capítulo 38, do versículo 15, ao 22. Meu Deus, e meu querido Pai, no nome do Seu glorioso Filho, o Senhor Jesus, eu tomo posse agora, e te agradeço com todo o coração, pelo Senhor ter olhado para mim, por ter perdoado todos os meus pecados, por ter-me coberto com as suas asas protetoras, por ter-me respondido, quebrado todos os impossíveis, cortado todas as amarras, vencido, os meus inimigos, e por ser sempre, o meu forte escudo, e alta, fortaleza. Gratidão ainda, meu Deus Altíssimo, pelo Senhor, com todo amor, e fidelidade, já ter derramado hoje, sobre todas as áreas da minha vida, as suas poderosas bênçãos, os seus benditos, e oportunos livramentos, o Seu socorro urgente, e os muitos, e divinos milagres imediatos, que já estão, a partir de agora, agindo poderosamente, e mudando, toda a minha vida, e história, o meu trabalho, e vida profissional, a minha vida espiritual, todo o meu corpo, e saúde, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, e toda a minha casa, casamento, e família. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, Amém, e graças a Deus. Amém,